Bom, hoje vou falar sobre a linha de conexões instantâneas da Estela. As conexões instantâneas começaram a se popularizar nos anos 90 e vêm ganhando muito espaço no mercado industrial, onde necessita-se trabalhar com rede de ar comprimido. As conexões instantâneas são largamente utilizadas para conexões de tubos e equipamentos em sistemas pneumáticos, proporcionando praticidade e rapidez nas montagens e desmontagens. As suas principais vantagens são praticidade, flexibilidade e a dispensa de ferramentas para instalação, trazendo grande economia de tempo no processo de instalação. Isso quando comparado com mangueiras de borracha, que requerem a utilização de espigões e abraçadeiras. Bom, agora vou mostrar para vocês algumas aplicações de conexões instantâneas. Música 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 Agora veja como é simples e prática a instalação entre o tubo e a conexão. Nesse caso, estou usando uma conexão PUC12, então irei precisar de um tubo com diâmetro externo de 12 milímetros. Conecte o tubo na conexão e automaticamente as garras internas se prenderão ao tubo. Para soltar o tubo, pressione o anel da conexão e puxe o tubo. Um detalhe importante é que quando o tubo estiver pressurizado, ele irá estufar fazendo com que se prenda ainda mais nas garras da conexão. Nossa linha possui 14 modelos de conexões. Veja só. A Estela já está vendendo as conexões desde novembro de 2019. É uma família de produtos de primeira linha. Agora vou falar sobre os nossos códigos. Os nossos códigos foram adotados a partir dos códigos padrões que são usados por muitos fornecedores. Vejam os exemplos. No caso de conexões instantâneas do tipo tubo rosca, temos a seguinte codificação. PC08G01. PC indica o modelo da conexão. Nesse caso, PC significa conexão reta com rosca macho. 08 indica que é para tubo com diâmetro externo de 8 milímetros. G01 indica qual a medida da rosca, que no caso G01 é igual à rosca de 1 oitavo BSP. Por sua vez, no caso de conexões instantâneas sem roscas, usadas somente para ligações de tubos, temos a seguinte codificação. PY06. PY indica o modelo da conexão, que no caso é a união em Y. 06, que indica que é para tubo com diâmetro externo de 6 milímetros. A esteula trabalha com conexões para as seguintes medidas de tubos. 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros e 16 milímetros. Medidas das roscas em polegadas. Mas não podemos esquecer que a venda dessas conexões instantâneas se faz em embalagens com quantidades definidas. conforme consta na lista de preços de produtos. Então, ao final do código destas conexões instantâneas, existe um ou dois outros dígitos que servem para indicar a quantidade de conexões fornecidas em cada saquinho. Exemplos PCF08-G02-20 Saquinho com 20 conexões do tipo PCF08-G02 PUT12-5 Saquinho com 5 conexões do tipo PUT12 NSE-06-G01 Saquinho com 10 conexões do tipo NSE-06-G01 Bom, agora veja o gráfico que mostra quais as medidas de tubos mais vendidos. Como vocês podem observar, as conexões para tubo de 8 milímetros são as que mais vendem, com 45% das vendas, e as de 16 milímetros são as que menos vendem, com apenas 1% das vendas. Agora vou falar sobre os dados técnicos das conexões instantâneas. Acompanhe Pressão máxima de trabalho 10 bar ou 150 PSE Vácuo máximo 8 bar ou 115 PSE Temperatura de trabalho 0 a 60 graus Tipo de vedação O-ringue Porém, é comum encontrar no mercado conexões com vedações com teflon, como essa. Material Latão ou plástico Tubos recomendados Poliuretano PU ou Nylon Tipo de roscas da linha de conexões instantâneas Rosca BSP A principal vantagem é que as conexões com rosca BSP podem ser removidas e recolocadas várias vezes sem causar danos à rosca. Rosca métrica M5 Sua principal vantagem é o tamanho reduzido da conexão. São mais apropriadas para montagens em locais de pouco espaço e que não necessite de muita vazão. Exemplo de aplicação Pinças pneumáticas Garras de robôs E em painéis de comando com muitas válvulas de tamanho reduzido. Bom, e para finalizar, convido você, distribuidor, a adquirir nossa linha de conexões instantâneas que vem crescendo e se popularizando a cada dia. A Estrela sempre tem se diferenciado em razão da qualidade de seus produtos e não seria diferente com as conexões instantâneas. Nossa linha é bastante diversificada contendo os principais modelos condizente com a realidade de nosso mercado. A Estrela A Estrela E Obrigado.